Nós vamos fazer um trabalho só de dublar, vamos fazer um programa só de humor, vai. Nós estamos sobrevoando neste momento, aqui a região de Brasília, clima quente, planalto central, temperatura de 47 graus lá fora, obrigado. É alguém que estava na plateia quando viu que o Zé Aldo estava perdendo. O que disse o ouvinte da plateia, a câmera fica em mim, porque isso é dublagem. É dublagem, prestem atenção. Eu estava assistindo quando de repente virem três, quatro golpes, pá, 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 e de repente ele caiu e estava sangrando. Foi algo impressionante, eu nunca vou me esquecer daquilo. E aí a mulher do ouvinte, que estava assistindo do lado também, chocadíssima com aquele sangue todo. Eu nunca gostei desse esporte, mas fui, porque eu fui obrigada pelo meu marido. Eu saí traumatizada de lá. Esse é o palhaço do Vitor. Dona Marinha, a senhora é oposição ou não? É, olha, nem oposição, nem situação. Nós somos de uma nova posição. Ah, mas eu não sabia que essa posição com os dois pés no chão, as duas mãos também, é uma posição nova. Eu achei que... Veja o consenso progressivo de que os bípedes podem ser quadrúpedes. Tudo depende do ponto de vista. Ah, entendi. A senhora não se envergonha não, né? Você já fez essa pergunta pra mim. A senhora só não descobriu a vergonha. Eu não tenho vergonha disso. Não, não tenho. Veja, nem Dilma, nem Temer. Nem, nem. Nem, nem. Gostei dessa. Por que é que a senhora, ao citar as pessoas, a senhora não disse, seja Lula, seja Marina? A senhora se considera acima das investigações? É porque eu tenho uma proteção espiritual. A senhora vivia do quê? Fotossíntese? De luz. De luz? É que eu faço muitas palestras. É, muitas palestras. Muitas palestras. Entendo. A senhora é especialista, aliás, em tornar o simples difícil. O fácil difícil. Mas pra mim, tornar o simples difícil é fácil. É fácil. Ah, como você disse. Exatamente. Pra tornar o difícil fácil... Pra senhora é muito difícil. É difícil. É. Tudo bem. Eu tô fazendo uma cagada até da outra. Tô levando 61% de rejeição. Ok. Agora essa Marina, que faz porra nenhuma, ainda tem 40... Você só cria mentiras em cima de mim e fica assim. Faz porra nenhuma, além de cuidar de sapo, ainda fica com 42%. Você devia me copiar. Se eu tivesse cuidando de sapo, tava melhor. Vai, continue. O sotaque do Rio Grande do Sul é a Dona Luciana Gênes. Isso. Que nós temos aqui. Ela vai falar agora. Mas pera que eu não ouço o programa. Não ouço o programa desse tipo. Por que, Dona Luciana, a senhora acha que é um programa fascista? Fascista, golpeança, bizógeno. Mais óbvio. Eu gosto muito dessa menina. Eu, Levi Fidelix, gosto muito dessa menina, Luciana Gênes. Mas eu não te aprecio. Eu gosto muito do Luciana Gênes. Nós temos divergência. Tu é um fascista? Nós temos divergência sobre o uso do aparelho escritor. Tu é um fascista. É divergência sobre o uso do aparelho escritor. O aparelho escritor, ela acha que tem que ter uma função, porque eu sou contra. Eu, Levi Fidelix, sou contra o uso do aparelho escritor. Mas isso é homofobia, candidato. O aparelho escritor não foi feito para a reputação. Isso é homofobia. Não foi feito. Aí, aí, que gostoso. Olha, olha, é muito bom. Olha, e Marisa está linda. Olha, Marisa. Quem está vendo pela internet? Quem está vendo pela internet? Marisa está uma coisa. O que o senhor carrega ali, presidente? O que o senhor está carregando ali? Eu estou carregando Santo Antônio. É festa de dia de Santo Antônio. Santo Casamento. É, Santo Casamento. E aí, sabe que eu liro o escroto Reinaldo Azevedo? Eu odeio esse Reinaldo Azevedo. Outro dia, eu até falei mal dele no Congresso do PT. Eu chamei ele de blogueiro falastrão. Não sei o que é falastrão, mas eu percebi que não é coisa boa. Eu saí do poder, deixei lá. Tinha 80% de popularidade. Tinha mil sítios. E achou que havia... Com torre especial para mim. Só eu podia falar de celular. Ninguém conseguia, eu conseguia. Era uma beleza, né? Palestra. 27 milhões de palestras. Jogava dinheiro, hein? Estava bem para cacete. Eu dou casinha. Eu dou bolsa família. Eu dou aquele negócio de escola lá, aqueles fiéis. Será o quê? Eu dou para a Uni. Eu dou tudo para esse povo pobre, para deixar meu saco. Você vai descer a rampa, presidente? Vou, vou descer a rampa. Eu sou muito rampeiro, adoro. Vai acompanhar, Gilman? Vou ter uma rampa, eu falo assim, ai, comigo mesmo, eu sou rampeiro. Eu gostava tanto de ir lá jogar um dominó, jogar umas biribas. Tomar umas cachaça. Andar naquele barco de lata lindo. A Marisa comprou um barco, ou o Binho, um bote de lata. O que pescava naquele barco lindo? Mas cabia mais de uma pessoa naquele barco? O que pescava ali? Piranha. Agora minha mulher não pode comprar barco e dar de presente para o outro. Aí um barquinho de merda desse preço. Ah, deve ser um... As elites querem ter barco de 5 milhão, e depois compra um de 4 mil real, aí vem pegar no meu... E uma coxinha de frango também é boa. É. Para botar com... Na churrasqueira, é. Coxinha de frango, palmito enrolado em papel alumínio. Hum. É. Fazer arroz em garrafa pet, você sabia? Ai, o povo faz muito isso. Depois eu procuro na internet para você ver. É uma nojera, mas fica gostoso. A gente põe arroz na garrafa pet, e para a garrafa pet na churrasqueira. E cozinha, Reginal. Eu não sei se isso é alguma substância tóxica. Mas que é bom, é bom. Tudo jeito de cafona, barco de alumínio. Ai, que coisa. Vai fazer o quê? Vai fazer churrasco dentro do palco de alumínio. Deu uma liminar polêmica. Eu sou polêmico. Ah, quase nada. Eu não concordo muito com essa afirmação. Eu gosto da polêmica. Polêmica. Acho que a polêmica enriquece o tribunal. Continue, Patrick. O ministro Marco Alen... É asma isso aí, né? É. Não há. É uma boa imitação. É uma boa imitação. É. Ah, vou fazer um auê. O povo vai pra cá e eu vou pra lá. O povo vai pra lá e vem pra cá. Vamos fazer um auê. Né? Vamos fazer um auê. Ah, Reginaldo. Um auê jurídico. Um auê constitucional. Constitucional. Aí eu vou ter que assumir o Lewandowski. Ah. Ah, Reginaldo. Tô vendo que ainda vai terminar na minha mão. Eu não queria. Eu não queria. Confesso que eu não queria. Eu sinto. Eu fico muito chateado. Esse negócio. Mas se precisar. Né, Reginaldo? Eu assumo. Ô, Jacques Wagner. Não fica fazendo. Jacques Wagner. Não me provoca. Não me provoca, Jacques Wagner. Jacques Wagner. Sua assessoria ouve? Que eu sei que eles ouvem. Tá? Não sei o quê. Acho que talvez até ele ouça. Porque eu acho divertido. É. Eu vou querer saber por que é que aquele menino da Odebrecht me deu aquele apelido. Que até hoje eu não entendi. É. E que apelido mesmo que era o menino... É o passivo. É o passivo. Não entendi esse apelido até hoje. Muito bem, Vitor La Regina. Vamos falar do Ministério das Relações Exteriores. Ah, sim. Que está a cargo de José Serra. Eu estou fazendo tudo muito direito. Estou gerando boas notícias. Muito bom, ministro. Já fiz a conta de quanto deve. Já tudo. Já pedi o dinheiro. Então rápido, sim? Para o presidente, eu sou rápido. Sou rápido. Põe assessoria para trabalhar. Mando e-mails às 5 da madrugada. É. Para as pessoas. Isso não é porque eu acordo cedo. Eu ainda não fui dormir. Então vá, Vitor La Regina. Então vamos lá. Vitor La Regina agora vai imitar um piloto com sotaque de paulista que passa o fim de semana em Campos do Jordão mesmo. Ok. Ok, senhores passageiros. Nós estamos... Se vocês olharem pela janela direita, vocês verão o bairro da Vila Madalena. No bairro do lado da direita, o bairro grande, belíssimo, o bairro de Moema. Nós estamos saindo agora de Congonhas com destino a Campos de Jordão. Obrigado. Tchau, tchau. Agora quer ver como é o Vitor? Agora você treinou, hein, porra? Porque não está saindo muito bem ultimamente, não. Mas é que tem que ser a... Não, eu quero voz de dubladora. Código 11, 9, 31, 17, 0, 6, 2, 0. Aí saiu bem. Obrigado. Diga agora com a voz do velho rádio. Código 11, 9, 31, 17, 0, 6, 2, 0. Agora diga com a voz de dublador. Código 11, 9, 31, 17, 0, 6, 2, 0. Esse ficou meio o Pepe legal, né? Voz de dubladora. 9! Não, essa é a Marina. Essa é a Marina, sim. 9, 31, 17, 0, 6, 2, 0. Vai pegar, vai pegar. Hoje tem desculpa. Eu não estou falando. O Fernando Henrique vai ter essas coisas tudo e ninguém fala nada. Agora eu não posso. Não, deixa o operário lá. Tem que dormir em colchão chinchado. Tem que dormir em beliche. Eu dormi muito beliche na minha vida. Eu dormia na cama de baixo. E o pior, um solta-pum lá em cima, você está pensando. Só os centros também. Os centros. A oitava, final seguida, fato que não corria desde Pelé. Era Pelé de copinho, Pelé, pegão, Pepe. No templo do futebol. Senhora Presidente Dilma Rousseff, o desembarque do Palácio do Planalto já está autorizado. Obrigado. Tchau, querida. Tchau, tchau.